O estilo gótico surgiu no final da Idade Média como consequência do florescimento das cidades no século XIII. Após o declínio do poder do Sacro Império Romano Germânico, as invasões bárbaras e a expulsão dos servos da terra pelos senhores feudais levaram a uma migração para as cidades, produzindo adensamento demográfico que foi uma das causas das sucessivas pestes que se instalaram no Ocidente Europeu. A solução para a peste era uma vida mais religiosa, não apenas no sentido de maior religiosidade, mas no sentido mais estrito de se imitar a vida das ordens religiosas também no cotidiano dos homens comuns. Irmandades e igrejas começaram a surgir e a florescer em toda a Europa, e a competição para se saber quem seria capaz de construir a maior e a mais alta das igrejas beneficiou-se de uma série de avanços arquitetônicos, sobretudo na França. Dentre esses avanços, o mais notável foi o emprego de arco-botantes, estruturas que se prolongam até os contrafortes externos para sustentar o peso do teto da igreja, liberando assim espaço para a criação de grandes janelas, rendilhadas, permitindo que a luz entrasse dentro das igrejas e palácios na França, na Alemanha, na Inglaterra e na Espanha. É dessa época, Notre-Dame, construída entre 1163 e 1345, em uma das cidades mais populosas da Europa, Paris, que contava com 200 mil habitantes no início do século XIII. Também foi nesse período que Luís IX decidiu construir a Sainte-Chapelle. São Luís viria a ser canonizado 27 anos após a sua morte, e não por acaso. Ele vivia muito seriamente o ideal da vida religiosa, tendo combatido na Sétima Cruzada e também na Oitava Cruzada, e tornando-se um grande colecionador de relíquias. E um dia, ele precisou construir um relicário, e surgiu a Sainte-Chapelle, a caixinha de joias do período gótico. Ela foi construída em dois anos apenas, para guardar a mais preciosa das relíquias de Luís IX, a verdadeira coroa de espinhos de Jesus Cristo, que ele comprara do rei Balduíno II de Jerusalém, pela impressionante soma de 135 mil libras. Só para se ter uma ideia, a construção da Sainte-Chapelle e toda a sua decoração custou quase um terço desse valor, 45 mil libras. Depois, viriam a se juntar à coroa de espinhos um suposto cravo e um fragmento da Cruz de Cristo, hoje guardadas na cripta da Catedral de Notre-Dame. A Sainte-Chapelle foi construída tendo como modelo a Capela Palatina de Carlos Magno, em Arrhen. Não se sabe ao certo quem foi o arquiteto responsável, mas supõe-se ter sido Pierre de Montreuil, responsável pela fachada de Notre-Dame. Na verdade, a Sainte-Chapelle não possui uma, mas duas capelas. A Capela Inferior, para o uso da corte, e a Capela Superior, para o uso exclusivo do rei e de sua família e para a veneração das santas relíquias. A Capela Inferior foi dedicada à Virgem Maria e a Capela Superior à Santa Cruz. A Capela Superior comunica-se diretamente com o Palácio Real, onde hoje está a Conciergerie de Paris. Na Capela Inferior, entramos em uma construção de teto baixo, cujas paredes são decoradas em policromia, em tons de vermelho, azul e dourado. O azul com a flor de lis dourada é símbolo armorial do rei da França. E o vermelho com o castelo dourado é o símbolo da dinastia de Castela da Espanha. Branca de Castela, mãe de Luiz IX, foi regente da França durante a Sétima Cruzada. Colunas vermelhas e azuis sustentam o peso de seu teto, dividindo a Capela em três naves. É bela, mas não apresenta nada de muito especial que justifique a visita se você tem poucos dias em Paris. Mas quando se entra na Capela Superior, é que se entende por que essa é uma das joias do gótico. Parece que só há vitrais na Capela. Parece que não há paredes. Na verdade, há paredes na Capela Superior, mas parece que, a partir de uma certa altura, os vitrais se projetam entre vigas tão finas que não seriam capazes de sustentar o peso do teto. Nas colunas que estão na nave da Capela, na junção entre as paredes e os vitrais, são colocadas esculturas dos apóstolos, como dizendo que são eles que fazem a junção e a passagem do mundo humano, terreno, o mundo das paredes, e o mundo celeste dos vitrais. Esses vitrais retratam mais de mil cenas. Os vitrais são painéis decorativos de vidro translúcido, formando figuras e imagens e construído com pequenas peças de vidro presas em uma estrutura de chumbo. Depois, os detalhes da imagem eram pintados à mão sobre o vidro, aumentando o aspecto decorativo da imagem. A técnica passou a ser largamente utilizada com o aumento das janelas das igrejas no período gótico. Na Santa Chapelle, como eu já disse, há mais de mil cenas representadas. E cada vitral refere-se a um livro ou história da Bíblia, devendo ser lido de baixo para cima como o pecador que propura por Deus. Na parede norte, as janelas representam o livro do Gênesis, o livro do Êxodo, o livro de Números e Deuteronômio, o livro de Josué e o livro de Juízes. Na Abside, a construção em forma de nicho da extremidade da capela, onde está o relicário, a primeira janela representa a árvore de Jessé, a segunda, São João Evangelista e a Infância de Jesus, a terceira, de frente para a Rosácea, a Paixão de Cristo, a quarta, São João Batista e Daniel, e a quinta, o profeta Ezequiel. Na parede sul, o primeiro vitral, a contar da Abside, apresenta Jeremias e Tobias, o segundo, Judite e Jó, o terceiro, Esther, o quarto, o livro de Reis, e o quinto vitral, conta a história das relíquias da Paixão de Cristo, ou seja, a história da construção da própria capela, por Luís Nono. A Rosácea está na face oeste. A Rosácea é uma janela circular, raiada, e geralmente representa o livro de Apocalipse, porque a luz do ocaso, a luz do final do dia, incide sobre ela. No entanto, a decoração da Rosácea da Santa Chapelle é muito posterior a Luís Nono, e foi realizada no século XV. Ainda assim, é belíssimo o Apocalipse nela descrito. Vamos ver em detalhes duas das cenas representadas nos vitrais. Aqui vemos uma cena em que há um personagem que poderia se pensar tratar-se de um demônio. Na verdade é Moisés, tradicionalmente representado com chifres depois de ter recebido as tábuas da lei no Monte Sinai. O motivo dessa tradição iconográfica é que a tradução da Bíblia para o latim diz que Moisés apresentava chifres na cabeça, quando o original hebraico diz que sua face resplandecia. O erro de tradução irá influenciar séculos e séculos de arte. Basta pensar no Moisés de Michelangelo. Nesta outra cena vemos o demônio com o rosto vermelho afugentando os rebanhos de Jó. O mais impressionante da Santa Chapelle é como a variação da luz ao longo do dia faz com que as cores do interior também se alterem. É um lugar que realmente merece ser visitado. Sempre há concertos na Santa Chapelle durante o verão e quando a visitei pela primeira vez em julho de 2001 voltei à noite para um concerto e encontrei por acaso uma amiga brasileira a professora Margarida Lacombe da UFRJ. Muita coincidência. No centro da Absídia fica uma estrutura cuja função era expor as santas relíquias. Como o acesso à capela superior era vedado ao público as janelas da Absídia se abriam para que o povo pudesse contemplá-las. Mas como é que os vitrais sustentam o peso do teto? Na verdade é uma ilusão criada por sua arquitetura. Para fora das estreitas colunas projetam-se contrafortes maciços do lado externo da capela e são eles na verdade que sustentam o peso. É desse período uma das obras mais importantes da Península Ibérica As Cantigas de Santa Maria. As reformas linguísticas promovidas pelo seu autor Dom Afonso X deram origem ao espanhol moderno língua que ele preferiu ao latim para compor as suas canções. Suas contribuições também se ligam ao desenvolvimento da chamada Escola dos Tradutores de Toledo que reunia sábios cristãos, judeus e muçulmanos e que desencadeou o chamado Renascimento do século XIII. Não é sem propósito que Dom Afonso tenha passado para a história como Dom Afonso o Sábio. A escolha de uma canção de Dom Afonso para ouvirmos a Entre Ave e Eva Entre Maria e Eva não é obra do acaso. Ele era primo em segundo grau de Luiz IX e é provável que algumas de suas canções fossem ouvidas na corte do rei francês. As cantigas de Santa Maria representam o conjunto de músicas cortesãs mais importantes de todo o século XIII de natureza ainda muito medieval monofônica e monódica e muitas assumem já a forma do rondó. Do rondó a sessão inicial retorna periodicamente entre as demais sessões da peça e conclui a peça no esquema A B A C A A letra dessa canção Entre Ave e Eva fala das diferenças entre as duas personagens bíblicas de como Eva introduziu o pecado no mundo nos afastando do paraíso e como Maria trouxe ao mundo o Redentor abrindo-o de volta a nós. o 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 A CIDADE NO BRASIL